Olá, Jardim 1! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para contar uma história. E a história de hoje é muito legal. Mas antes, nós temos que fazer o quê? Isso mesmo, nós temos que cantar. Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Trelele, tralalá, trelele, tralalá. O sapo de sapato. Eu vi um sapo que pulava pela rua. Eu vi um sapo cantando, encantando a lua. Eu vi um sapo no seu canto enluarado. Mas o sapo de sapato só pulava enchendo o papo. Eu vi um sapo coaxando para a lua. Eu vi um sapo batendo perna na rua. Eu vi um sapo de papo e perna para o ar. Pois o sapo de sapato não parava de pular. Eu vi um sapo tomar banho de sapato. E outro sapo mergulhar dentro do rio. Eu vi um sapo no rio tremer de frio. Quando o sapo de sapato passeava de navio. Eu vi um sapo procurando o que papar. Eu vi o sapo com o papo papando o ar. Eu vi um sapo sem sapato, sem jantar. Mas o sapo de sapato não parava de papar. Eu vi um sapo cururu lavando o pé. E vi um sapo de sapato com chulé. O cururu com cuidado lava o pé. Pois o pé, que não se preza, tem chulé só porque quer. E aí, turminha! Gostaram da história do sapo de sapato? Espero que todos tenham gostado. Voltarei com outra história. Até a próxima! Tchau, tchau!